A CIDADE NO BRASIL 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 Será um ataque terrorista que levará a terra à tribulação final? Testemunharemos os horrores do Armagedon e as sete últimas pragas? O que necessitamos saber para evitar ser deixados para trás quando o Senhor voltar? Reconheceremos os últimos dias e saberemos o que nos espera? O que você está pronto a experimentar? Revelará o que a Bíblia realmente diz sobre o final dos tempos. Junte-se a mim para juntos descobrimos os incríveis fatos por trás dos eventos finais da profecia bíblica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL